Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E o vídeo de hoje é mais um vídeo do nosso quadro Fala Escritor Em que a gente está trazendo cada vez mais escritores aqui da nossa região Para apresentar o trabalho e mostrar quanta coisa bacana está sendo produzida aqui E as vezes as pessoas não estão valorizando o nosso próprio escritor Então, gente, hoje eu trouxe a Zana Ferreira Que lançou o livro sobre o Carnaval Valdarense Então, tipo, Zana, o espaço é todo seu Agora eu só escuto Obrigada, Ana, pelo convite, achei essa ideia sensacional É verdade, a gente tem que conhecer e valorizar os frutos da nossa terra E ainda mais um livro como o seu, né? Ah, obrigada, hein? Que fala exatamente da nossa terra mesmo Fala mesmo Conta bastante, assim, o tema principal do livro é o Carnaval de Guarulhador Valdarense Que as vezes quem está ouvindo vai pensar assim, que carnaval que carnaval é? É, é verdade Mas já teve Pois é, tipo, tinha carnalé corvo, tinha fantasia, tinha tudo isso De samba, tinha muita coisa, tinha muito movimentado E minha mãe, minha mãe e a tia faziam parte de um bloco de carnaval que chamava... Ah, tá E elas, vez ou outra, contavam algumas histórias lá em casa E eu achava engraçado que eu ouvia aquilo, mas primeiro que não batia, né? Tipo assim, as histórias que ela me contava com o cenário carnavalês, com o zero da cidade que eu via Tipo assim, não parecia que tinha sido validado Em segundo lugar, ninguém que eu conhecia, tipo assim, meus amigos da escola, ou assim, ninguém nunca tinha muito falar naquilo E aí depois eu fui pra faculdade, quando eu já tava perto, né? De me formar, eu precisava de um tema pro meu TCC E eu não queria fazer nada teórico Eu queria alguma coisa que eu virasse um produto Que depois eu usasse como portfólio Na hora de buscar emprego, né? Tipo assim, me contrata, eu já fiz isso aqui Não é bobo nem nada, né, Coreca? Entre aspas, né? Porque eu só fui lançar o livro depois de muito tempo Por falta até de dinheiro, de conhecimento de como... Como publicar, né? Como publicar, entrar no mercado e tal Mas foi muito bacana E aí eu fiz esse livro, que foi o meu TCC Algum tempo depois foi o meu mestrado também Foi o tema da minha dissertação de mestrado Mas assim, 70% do que tá aqui nesse livro foi escrito em 2009 Quando eu tava fazendo o meu TCC na UFV E eu só reescrevi alguns trechos Porque depois do mestrado eu mudei Eu cheguei a novas conclusões Um pouco diferentes da primeira vez E aí eu tive que receber uma coisa boa, né? Que é uma coisa ótima O que você estudou fez diferença no seu ponto de vista E eu sinto que a obra ficou muito mais madura Apesar de ter mudado pouco do que eu escrevi em 2009 É basicamente a maior parte a mesma coisa Mais o que mudou foi substancial Eu achei que foi importante E o livro, gente, eu já li o livro todo Eu tentei a resenha aqui no canal, na verdade Eu achei muito legal Porque apesar de ser a história do Carnaval de Ladares O livro ficou divertido Você fica com vontade de ler E você fica com aquela sensação Igual um romance O que vai acontecer no próximo ano? E aí no próximo ano? E a prefeitura? E os blocos? Vão sair ou não vão? Vão animar ou não vão? Vão desanimar ou não vão? Vão desanimar ou não vão? Isso, e também você fica assim Tá, mas será que então no próximo ano? Porque eu, pelo menos, não me sintonizei com datas Eu fui lendo sem saber a data que ia acabar Então eu falei assim Nossa, virou 82 Aí 84 Ficava assim E tinha os altos baixos Tipo assim Já tava meio que Num declínio Mas esse declínio também não era constante Tinha anos que dava uma subida Dava animada E a gente pegava e mudava o clima de todo mundo Então ficou muito legal a história Porque apesar de se tratar de história Não ficou entediante Eu falo isso porque Eu não gosto de história Então, pois é Eu não tenho vocação pra esse treino De história, geografia E as matérias que eu passava perto Nesse ponto Então assim E aí eu fiquei Gente, é história de Valada Vamos ver, né? Tipo, é um desafio, né? E no final das contas Eu gostei muito do livro E eu achei legal também O jeito que você dividiu os blocos Dos capítulos em dias da semana do carnaval Eu achei aquilo Fantástico Achei muito massa Foi uma sacada assim Do sumar eu já animei o livro Não, peraí Tem potencial Pra ser bom Eu pensava em dois eixos Quando eu estava escrevendo o livro Porque eu fiz uma pesquisa bibliográfica Eu fui, né? No arquivo E eu tive uma sacada Conta também do trabalho que foi escrever o livro Eu vasculhei o acento do Diário do Rio Doce Do ano de fundação deles Que foi em 1958 E fui vasculhando os três, às vezes quatro primeiros meses do ano Que é quando em algum momento eles mencionavam, né? A festa carnavalesca Foi de 58 até 94 Quase... quase não morreu de rir em tarde E eu vi uma ideia E tinha hora que eu distraía com outras coisas que aconteciam no jornal Que não tinha nada a ver com o carnaval E ficava vendo uns momentos históricos Por exemplo, chegaram na Santa Você sabia que uma vez o Dinamitar era a ponte da ilha? Não Nunca Ronaldo Perim A ponte já estava com uns problemas lá Só que virou uma polêmica na cidade Tinha gente que achava que não tinha necessidade de ter destruído parte da ponte E gente que achava que não Realmente se não tivesse interditado ali Depois ia dar uma tragédia Aí eu me distraía com esses casos assim Da história da cidade Aí depois eu voltava o foco E aí eu, nessa pesquisa no acerto do jornal Eu consegui achar alguns nomes de pessoas que eu tentei encontrar Algumas delas eu conseguia entrevistar Outras já tinham morrido Outras tinham dado cidade Tem gente que mudou de religião e não queria mais falar de carnaval Enfim, tem alguns imprevistos no meio do caminho Mas eu acho assim que eu consegui muita coisa Nessa pesquisa documentária com as entrevistas E quando eu escrevia Eu queria que a obra atendesse a dois propostos Primeiro, eu queria que as pessoas que viveram aquela época Se reconhecessem aqui E eu acho que eu fui muito feliz nisso Que algumas pessoas já me deram feedback De pessoas que viveram esse carnaval aqui E gostaram do livro Aí eu me senti totalmente realizada E eu queria que além disso Pessoas mais jovens, né? Ou da minha idade Ou até mais jovens que eu Adolescem Tipo eu que tenta essa história Se encantasse com a história, né? Exatamente! Que conhecesse, que gostasse Que tipo assim, que a mesma curiosidade A atenção que despertou ninguém Que despertassem para as pessoas Então, isso tem um... Para quem é da área de jornalismo Tem um pé, né? No novo jornalismo Que foi um movimento nos Estados Unidos nos anos 60 Que era a adoção de técnicas literais no jornalismo E eu tenho totalmente essa pegada Foi um movimento meio assim Que durou uma época Não permaneceu Mas hoje tem esse quê de jornalismo literário Que bebe nessas fontes, né? É jornalismo Nesse caso também é história Porque eu fiz minha estrada em história Mas usamos as técnicas literárias Para te dar o gosto da leitura Despertar o interesse E fazer com que não fique aquela coisa Mas não te pareça uma aula É informação Mas não tem cara de só notícia, né? Exatamente! Tem cara de... De lazer também, né? Uhum! É, então... O que eu acho legal também, gente Que eu penso o seguinte O livro da Zana É a leitura obrigatória Para todo o baladares Porque... Pensa o seguinte... No mínimo pelo trabalho que ela teve De recolher todas as informações Então, assim... Talvez tem informações aqui no livro hoje Que iam ficar perdidas Essa história, no caso De uma pessoa que você conseguiu entrevistar De várias pessoas que você conseguiu Hoje estão registradas Em um único formato Pensa se você não tivesse Tido essa vontade de fazer esse livro Eu ainda penso quantas eu não conseguia É, eu falo assim... Ah, mas eu estava na escola Eu não conseguia Mas... Então se você conseguiu Então, assim... Uma história que talvez Uma pessoa contava para o filho Contou para o neto E esse perdendo bisneto Hoje está registrado aqui Então, assim... Eu acho legal E que pode parecer, né? Porque assim... A medida que tem o ponto de partida Essa pesquisa não é mais minha Qualquer um que quiser Dar continuidade Ou chegar a resultados Completamente diferentes Dos meus Vai Não me pertence mais Eu escrevi Mas a obra é viva Cada um interpreta De uma forma Entendi Eu acho que isso Que é o mais bacana Que o carnaval de certa forma Acabou Mas... Existe agora... Uma fagulha dele Que não acaba mais Entendi Então, gente... É isso... Essa é a história Do Lantejoulas ao vento Que por sinal Eu só posto nada com o título Também Porque foi super sugestivo Já começou pelo título, né? Que não ficou com cara De trabalho acadêmico Porque se colocasse um título Só... História do carnaval valadarense Eu ia falar... E a capa, né? Acho que chamou muita atenção Porque as pessoas Param e pensam assim Isso daqui é valadarense Eu falo assim Isso é valadarense No meio tem foto, né? Tem algumas fotos Tem um bocadinho de foto aqui Que o pessoal vai lá Eu queria ter usado mais fotos Eu queria que as fotos tivessem sido maiores Mas tinha a questão do tempo e do dinheiro Ai... São fatores limitantes É... Quem sabe... Numa próxima edição Eu vou poder fazer uma edição Com mais fotos As fotos maiores, né? Coloridas Ia ser legal Porque a foto de cabo também Acho que foi muito bem escolhida Porque representa essa coisa mesmo De falar assim Gente, isso foi valadarense E foi E foi E passou E foi ao vento É o Anteja Luz ao vento Mas então é, Susana Obrigada pela sua presença aqui De vir contar a sua história Que agradeço E vamos incentivar aí Valadarense Leiam o Anteja Luz ao vento A gente tem que conhecer mais da nossa história A gente tem muita curiosidade legal Igual fala do ilusão Achei muito massa Enfim Quem leu Se você tiver outra história Do carnaval Que não está livre Pode entrar em contato comigo Verdade Que eu tenho interesse em continuar ouvindo essas histórias Quem sabe o meu nome Quem sabe a segunda edição, né? Pode entrar em contato comigo Isso aí, gente Então se alguém tiver mais história Do carnaval Valadarense Procure o Zana Ferreira Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Todos os dados da Zana Para quem quiser entrar em contato Inclusive o livro está vendendo na leitura, né? Está na leitura E na Amazon também, né? Tem porque a editora tem algumas empresas parceiras Tem no site da Americanas, Submarino Eu acho que está na Amazon E aqui em Valadarense Está na leitura Está na boca do Ronaldo Que fica na Avenida Santos do Mono Bairro de Lourdes E tem também na loja do Genoma Lifestyle Lá também você encontra Em todas as lojas O preço é o mesmo 20 reais Então a gente não tem desculpa É muito pouco Para você saber muito da sua cidade Beleza? Então a gente vai encerrando por aqui Quem não é inscrito ainda Aproveita para se inscrever no canal Deixe um like para ajudar na divulgação desse vídeo Compartilhe com todos os valadarets que você conhecer Para a gente levar a nossa história a mais pessoas, beleza? Então um beijo e até o próximo vídeo Tchauzinho Tchau, tchau